Fala empreendedor e empreendedora, esse é o Alex Responde YouTube número 12. Você deixa a sua pergunta e eu respondo pra você. Se você quer deixar perguntas, vai no vídeo que o editor vai deixar aqui no canto. Alex Responde, qual a sua dúvida? Deixa naquele vídeo, não é nesse vídeo, é aquele vídeo, a sua dúvida que eu respondo, que eu respondo aqui no YouTube. Eu vou escolher aqui, eu escolhi aqui algumas perguntas, como por exemplo, vamos lá, vou ler aqui pra você. Do Xavier Joe. Ele fala legal, assiste meus vídeos, legal. A dúvida que é o seguinte, a pergunta é, o frete pago pelo comprador, que está no bling, dinheiro que a gente não vê nem recebe, temos que pagar o imposto sobre esse valor? Eu vou ler essa pergunta, o Xavier, porque é a dúvida de muita gente. O dinheiro que o cliente paga, eu tenho que pagar? Bom, vai ter muita gente falando que sim, vai ter muita gente falando que não. Então, a verdade é o seguinte, não tem uma legislação que fale, ó, é obrigado a pagar, ou não, não é obrigado a pagar. Alguns contadores falam, sim, é obrigado, é lógico que é obrigado. Outros contadores falam, não, não é obrigado, é absurdo. Bom, vamos falar qual é o comportamento dos marketplaces. Lá no bling, você pode colocar pra ignorar o valor do frete na nota. Então, quando você importa do bling, do mercado livre, da B2W, ele ignora o valor do frete. Legal, você consegue fazer isso. O mercado livre, caso o cliente peça uma nota fiscal, na nota fiscal, o valor do frete, o mercado livre limite uma nota fiscal do valor desse frete, ok? Já os outros marketplaces, não. Porém, a B2W, ela exige que você imita o valor do frete na nota. Tem vendedores que não fazem. Eu não fiz durante muito tempo. Mas a B2W, ela fica auditando isso de quando em quando. Ela quer que você imita a nota de 100%. Então, assim, qual é o certo, qual é o errado? Eu não sei. Vai de você querer emitir ou não. Porque não tem o certo, não tem o errado. Tem pessoas que vão falar ceticamente que é errado. Tem pessoas que vão te falar ceticamente que é certo. O que eu faço? Tem marca de preço que eu imito, tem marca de preço que eu não imito. Como o mercado livre, por exemplo. Já que o mercado livre, quando o meu cliente pede, ele imite pro cliente. Porque, assim, se for pensar, não é justo pra mim. Você não concorda? Não é justo. Poxa, esse frete não vem pra mim porque eu teria que pagar. Legal? Bom, bora pra próxima dúvida. Próxima dúvida agora é do Dilson Sousa. Ele falou, Alex, é possível ver os produtos vendidos através da B2W com declaração de conteúdo no lugar da nota fiscal? É possível, mas a B2W audita isso. Pune se você fizer isso. Então, pensando numa empresa séria, grande, construída na rocha, não é legal fazer isso. E aí você fala que pra quem tem X-Tec, a loja integrada, é necessário contratar um hub? Ou só o Bling resolveria? Só o Bling resolveria. Se é só pra considerar função de emissão de nota fiscal, só o Bling resolve sim. Beleza? Respondido, Dilson. Bora pra próxima. Próxima pergunta aqui do Alexandre Wolfe. Ele falou, Alex, se eu tiver duas contas no Mercado Livre, posso ter meus anúncios dos mesmos produtos com descrições, títulos e fotos iguais nas duas contas? Isso dá bloqueio? Alexandre, pode, até porque você vai ver que numa conta tem os mesmos anúncios iguais e você performa de forma diferente. Ou seja, vai ter coisa que você vai vender lá que você não veja na tua primeira conta. Então, isso te dá bloqueio? Não dá bloqueio, mas você tem que usar outro CPF, outro CNPJ e não ter negociações entre contas. Beleza? Se você tá cumprindo isso, tá ok. Fechou? Bora pra próxima dúvida. Próxima dúvida do Marcelo Jacomazo. Acho que é isso, tá Marcelo? Desculpa se eu falei errado. Alex, pra fazer cross-docking, precisa ter um capital? Eu respondi já um mínimo, claro, tá um capital mínimo, porque cross-docking é o quê? Eu vendo o produto do meu fornecedor, vendi, corro no meu fornecedor, compro o produto, trago pra minha empresa, embalo, posto no correio pro meu cliente e depois eu recebo o dinheiro. Então, eu preciso ter um capital pra fazer essa triangulação. Fechado? Bora pra próxima dúvida. Próxima dúvida aqui do MaiconDZ. Responde aí, Alex Moro. Maicon, vou falar de acordo com a minha experiência, mas não leve isso como verdade 100%, porque o Mercado Livre, ele é inconsistente. Ele tem um comportamento com um e um comportamento com o outro fazendo as mesmas coisas. Legal? Vou falar de acordo com a minha experiência. Eu tenho quatro contas no mesmo endereço. Legal? Só que eu não faço negociação entre si, eu tomo cuidado com isso. Se eu cometo um erro numa conta e ela é bloqueada, ela prejudica as minhas outras contas. Então, você não pode ter contas no mesmo CPF, no mesmo CNPJ, no mesmo mês e mês. Você não pode. Mas você ter o mesmo endereço, até então, ok. O difícil, o problema é o seguinte. Você ter dois CNPJs no mesmo endereço do Mercado Livre. Por quê? Não pode duas empresas no mesmo lugar. Nem que seja a numeração A e a numeração B do endereço. Sabe? Altos e baixos. Aí, beleza. Porque é endereço diferentes. Até aí, ok. Você entendeu? Então, Michael, qual o risco? Zero. A não ser que você cumpra o óbvio desses parâmetros. Beleza? Mas como eu te falei, o Mercado Livre tem um comportamento pra um e outro pra outros. Fechou? Toma sempre cuidado. Próxima pergunta aqui do Marcos Souza. Opa, tudo bom? Posso explicar depois de abrir MEI. Qual certificado digital tem que ter pra vender no Marketplace? O ideal, Marcos, é que você tenha o certificado A1. Ele quer um arquivo digital pra você... É nem um arquivo. Então, você sobe pro bling, você sobe pra algum faturador e ele já emite. No caso da B2W, você vai precisar pra você assinar o contrato. Beleza? Bora pra próxima dúvida. Próxima dúvida aqui do Amorim Shopping. Fala, Alex. Sou novo no e-commerce, mas já vendi 70 vendas no ML. Uma na B2W e uma na Amazon. Parabéns, Amorim. Não tenho um mix vasto de produtos. Uns 9 só. Minha dúvida é... Depois que eu alcancei as 60 vendas, aumentei um pouco meus preços, mas ainda são baixos. Porém, minhas vendas caíram bastante. Como eu só tenho dias de trabalho, não tenho parâmetros. Meu faturamento é 19 mil em menos de 30 dias. Por isso, comecei já 17,7. Minha dúvida é manter os preços para começar a ter um certo lucro e aumentar meu mix e continuar com preços baixos ou com esses produtos? Bom, Amorim, você teve um ótimo desempenho em 30 dias. 19 mil, cara. Maravilha. O que eu vejo? Preço baixo? Vende. Vende. Mas tá te dando lucro? Você já começou bem já. Você começou com o pé direito. Uma coisa que põe na sua cabeça. Vende mais quem anuncia mais. Você encontrou 9 produtos bons. Você tem que encontrar agora mais produtos para compor o teu mix para você vender. Faça kits, talvez, dos produtos que você consiga relacionar. Tente aumentar o teu mix sem perder as vendas. Se você conseguir baixar mais o preço com lucro, no começo é bom porque você precisa girar o algoritmo e deixar vender. Tem produtos que você vai trabalhar com preço baixo só para você vender, para você girar a tua conta. E tem produtos que você vai trabalhar com a tua margem para você ganhar dinheiro. Entendeu mais ou menos? O que eu te digo é, você começou agora, só fez. Já fez 70 vendas no Mercado Livre e só uma na B2W e uma na Amazon. Explore um pouco mais esses novos produtos nesses outros marketplaces também. Tem muita coisa para você aprender. Vai com calma. Deixa o preço um pouquinho alto então agora. Tenta inserir mais produtos. Entender melhor o marketplace da B2W, da Amazon. Mas tem uma margem saudável. Olha o fluxo de caixa. Se você cresceu 19 mil, se você fez 19 mil reais, você tem que ter um fluxo, tem que ter um dinheiro para isso. Vê se você vai aguentar mais meses assim. Faça contas. Legal? Não tem o certo e o errado. Então o que eu faria no teu caso? Eu aprenderia a vender na B2W, na Vé Varejo, entraria na Magazine Luiza, abriria outra conta no Mercado Livre, replicaria esse ecossistema com a margem que eu estou agora e tentaria inserir mais produtos. O negócio é ir criando um corpo em vários pilares com uma margem ideal. Essa é o que eu podia... São as perguntas que eu escolhi para responder hoje. Gostou? Deixa um like. Deixa um comentário. Sua dúvida deixa no outro vídeo porque eu respondo todas as dúvidas. E esse é o Alex Responde. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!